Seja bem-vindo aqui a esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o joinha também, deixe o seu comentário aí e vamos lá para o nosso assunto desse vídeo. Gente, eu vou falar como que eu consegui a minha laqueadura pelos fuzes. Vou fazer um resuminho rápido, até porque já tem um vídeo aqui no canal falando de como eu consegui a minha laqueadura pelos fuzes. A laqueadura, ela é um direito, ela é um direito de todos, né? Ela é um direito de todos. Eu estou toda descabelada, mas não liguem para isso, gente. Eu não vou ficar aqui toda bonitinha para fazer o meu vídeo, vou fazer assim mesmo e é isso mesmo. Então, todos os postinhos médicos, existe um projeto. Eu vou falar um projeto, mas talvez não seja essa a palavra certa, né? Eu vou falar aqui projeto, mas talvez não seja essa a palavra correta para usar. Então, eu consegui o meu, a minha laqueadura pelos fuzes através do postinho médico, né? Eu tive conhecimento que existe esse plano familiar, o projeto familiar, ou seja lá o que for, como se fala, né? Ano passado eu fiquei grávida. A grávida foi uma gravidez surpresa. Eu não estava esperando e nem planejei. Eu dei início ao meu pré-natal, no postinho de saúde do meu bairro, e lá eu falei para o meu médico, eu não queria mais ter filho. O que eu faria para eu conseguir uma laqueadura, né? Operar pelos fuzes para não ter mais filho. E o médico mesmo me indicou esse planejamento familiar. E como que eu faria para fazer essa solicitação? No postinho médico mesmo, eu procuraria a direção e falaria que eu queria fazer o planejamento familiar, eu queria me operar para não ter mais, porque eu não pretendia mais ter filho. Eles falaram para mim que eu ia passar com uma psicóloga, eu ia passar numa reunião de conscientização. Por que que eu não queria mais ter filho? E me conscientizar do que é uma laqueadura? Quando que faz? Quando que não faz? E tirar todas as dúvidas. O médico me solicitou o pedido da laqueadura, o meu médico mesmo, né? Gente, fora a gravidez, eu acredito que com ginecologista, porque o médico que eu fiz o meu pré-natal era ginecologista. Então, eu acredito que quem quer fazer uma laqueadura, procure o ginecologista do seu postinho e fale para ele, que você não quer mais ter filho, como que faz? Procure a direção do postinho, procure se informar sobre o planejamento familiar. É esse o nome que se dá. Então, foi isso que aconteceu. Eu tirei de certo de todos os meus documentos, o médico passou uma solicitação da laqueadura. Durante a reunião, eles falam tudo sobre reversão, sobre não reversão, se pode ter filho, com a possibilidade de ter, de voltar a ter filho, com a possibilidade de não ter filho. Eles esclarecem tudo, deixam tudo bem claro para ver se realmente a pessoa está bastante consciente daquilo que quer, se é isso realmente que a pessoa quer, gente, porque não tem mais reversão, reversão, né? Segundo eles, né? Só se fazer uma outra cirurgia e a fila de espera é bem maior e é isso aí. Tirei todas as chaves dos meus documentos, o pedido do médico para a laqueadura. Antes de eu levar na Secretaria de Saúde, eu tive que levar no cartório, autenticar, fazer tudo o que eles me pediram. Depois disso, levei na Secretaria de Saúde. Quando, depois que eu levo na Secretaria de Saúde, é que eu participo dessa reunião, no caso, a reunião, para ficar consciente de tudo sobre a laqueadura. E lá na reunião, eu passo com o psicólogo e passo com outra pessoa que eu esqueci. Faz um ano, né, gente? Eu não lembro mais direitinho. E lá eles perguntam qual a minha renda, quantos filhos eu tenho, com a minha idade, por que eu não quero mais ter filho. Eles fazem várias perguntinhas. E eu, bastante ciente daquilo que eu queria, né, que eu quis, disse que eu queria uma cirurgia que realmente nunca mais eu podia ter filho. E eles falaram que essa nunca mais eu ia ter filho, né? Há possibilidade, sim, de alguns casos aconteceram de mulheres laqueadas, as trompas, né, se reconstruir, de acontecer a fatalidade de ela engravidar de novo. Mas ele falou que a chance é mínima, mínima, mínima. Então, o médico que eu fiz o pré-natal, naquele tempo, né, naquele momento, ele falou pra mim que realmente, quando ele fizer essa laqueadura, eu nunca mais ia ter filho. Eu disse, é essa mesmo que eu quero. Não quero mais ter filho. E aí, gente, eu fiz tudo de acordo com como me pediram, né? Participei de tudo, organizei todas as papeladas e foi isso. A laqueadura é um direito de tolos que não querem mais ter filho. Só que tem umas coisas que eu não consigo entender, né? Segundo que eles me explicaram lá, a pessoa que não quiser ter filho não é obrigada, você pode solicitar a laqueadura e não ter filho. Só que eu não entendi uma coisa. No dia da reunião, eles falaram pra mim, para que uma pessoa faça a laqueadura, ela tem que ser maior de 25 anos, a partir dos 27 anos, e que ela tem que ter, no mínimo, dois filhos maior de dois anos. Isso foi o que eles me falaram. Mas eu não consigo entender, porque isso, eu acho que depende muito de região pra região, de cidade pra cidade. Porque, segundo que eles me informaram, a minha cidade aqui vizinha, lá eles não fazem exigência. Tem que ter tantos filhos pra poder laquear, né? Não tem muita burocracia. Então, na cidade aqui, onde que eu moro, aqui tem que ter, essas regrinhas tem que ser cumpridas, né? Por exemplo, eu como já sou maior de 27 anos e já tenho mais de dois filhos, eu já estou dentro dos requisitos que já pode, sim, ser autorizada a laqueadura. Mas isso varia muito de lugar pra lugar, de cidade pra cidade. A minha cidade que é ao lado não tem exigência de quantidade de filhos, né? É tanto que eu já vi aqui no YouTube vídeos de pessoas que nunca tiveram filho e já conseguiram fazer laqueadura pra não ter filho. Porque isso é uma, vamos dizer, tá na lei, né? A pessoa não quer já ter filho, ela não é obrigada a ter. E eu não sei porquê que há muitas burocracias ainda de cidade pra cidade, de lugar pra lugar e aqui foi dessa forma que aconteceu comigo, né? Estou contando a minha experiência pra vocês. Agora vamos pra segunda parte, vamos dizer assim, né? E agora eu vou falar sobre pós-laqueadura, coisas que ninguém te conto. Como ninguém me contou, eu vou falar aqui nesse vídeo, gente. Como foi a minha laqueadura pelo SUS? Então, a laqueadura pelo SUS foi rápida, eu acho que mais ou menos meia hora, 30 minutos, mais ou menos foi isso aí. Eu fiz pelo umbigo, foi muito rápido, foi anestesia local. Gente, eu não tive problema nenhum. Fiquei muito nervosa, muito, muito, muito nervosa mesmo. Eu tava consciente de tudo que tava acontecendo. Eu tava com tanto medo, tanto medo, né? Porque eu morro de medo de cirurgia, de cortada, essas coisas. Eu tava com tanto medo que quando me aplicaram anestesia, eu falei pro médico, doutor, você não vai me cortar agora, né? Você tá me cortando? Doutor, eu tô sentindo minha perna. Eu tava tão nervosa, gente, que eu falava isso tudo pra ele. Ele falou, você tá sentindo sua perna? Ele disse, tô. Ele disse, então levanta a perna. Aí eu falava, ah, já levantei. E realmente, eu não tinha levantado a perna, mas o meu nervoso fazia eu pensar que eu tava com a perna levantada e eu não estava. Então, eles perceberam que realmente a anestesia tinha feito o efeito e que deram início à cirurgia. Eu tava muito nervosa. E ainda bem que tinha uma moça sentada ao meu lado, né? Que era ela que tava controlando os batimentos cardíacos ali, vendo tudo, a minha pressão, tudo mais. Durante a cirurgia, eu tava tão nervosa que eu não conseguia ficar calada. Eu conversei durante toda a minha cirurgia com a moça. Ai, moça. De vez em quando eu perguntava, moça, vai demorar? Moça, como é que tá? Moça, e esse negócio, esse aqui? Eu perguntava tudo, tudo, tudo. Um nervoso, gente, um nervoso. Que misericórdia de Deus. Um nervoso horrível. Eu tava com muito medo, muito nervosa. Mas a cirurgia foi rápida. Eu considerei rápida. Foi mais ou menos uns 30 minutos. Foi, não teve problema nenhum. Foram dois médicos, pai e filho, que fizeram. E daí, quando terminou a cirurgia, ele me mostrou num potinho as duas trompas, né? E falou, olha, isso aqui é suas trompas. Nunca mais você vai ter filho. E eu, é essa mesmo que eu quero, né? Nunca mais eu quero ter filho. Quando terminou a cirurgia, eles me colocaram numa salinha assim. A gente, quando começou a passar a anestesia, me deu uma tremedeira, uma tremedeira, uma tremedeira. Que eu pensei que aquela tremedeira era o tremor da morte. Eu pensei que ali eu tava morrendo, que eu ia morrer. E aí, depois, foi que eu vim saber que aquela tremedeira toda que tava me dando era o efeito da anestesia passando. Gente, uma tremedeira que eu digo, pronto, agora essa tremedeira é a alma que tá saindo do corpo. Fiquei comigo, essa tremedeira é a minha alma que tá saindo do corpo, né, gente? Eu pensava que eu ia morrer naquele momento de tanto tremor. Mas, enfim, depois passou aquela tremedeira, deu tipo um frio, um frio, um frio, um frio. E depois se quietou tudo, né? Eu fiquei internada ainda por vários dias no hospital, mas por causa de outras complicações que me deu após parto, nada a ver com a cirurgia. Depois que eu vim pra casa, com os dias, quando eu fui menstruar a primeira vez, eu observei o fluxo de sangue, gente, muito sangue. Eu mestruei muito, muito mesmo. Eu pensava até que eu tava tendo uma hemorragia. Gente, eu menstruava muito no início, nos primeiros meses de cirurgia, eu menstruava bastante, muito sangue mesmo. Não, eu perguntei pro meu médico e ele falou que isso era normal. Tinha umas mulheres que após cirurgia o fluxo de sangue aumentava na menstruação. Eu sentia, tipo, uma dormeciazinha assim nas costas. Minha mãe falava que era da anestesia. E também, gente, eu sentia muito arder, repuxar dos lados, tipo onde foi cortado as trompas. Eu sentia muito aquele repuxadinho. Também me falaram que isso era normal, que eu ia ficar sentindo isso por bastante tempo até o corpo sarar e tudo mais, que isso era natural. E essa foi a minha experiência com a laqueadura. Hoje, um ano após, o que é que eu sinto? Hoje, esse fluxo de sangue já normalizou, ficou, a minha menstruação já ficou normal. Também, assim, a dormência que eu senti aqui nas costas, que eu não sinto mais. Agora, os repuxãozinhos que eu sinto aqui aos lados, tipo, como se fosse nas trompas onde cortaram, eu sinto sim, ainda assim. Não é sempre, mas eu sinto os repuxãozinhos, assim, nos lados, como se fosse, tipo, eu imagino que foi onde foi cortado, né, tirado as trompas. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência com a minha laqueadura, pelo SUS, né, um ano após. Hoje eu já não sinto mais nada, mas eu creio que já tá tudo normal. A minha cicatriz é bem pequenininha no umbigo, quase não dá pra perceber. É bem pequena mesmo. Eu tinha muito medo de fazer, muito medo de corte, muito medo de cirurgia, muito medo de tudo, muito. Eu fiquei muito nervosa no dia. Mas o médico falou que a minha recuperação, fazendo essa laqueadura pelo umbigo, seria muito mais rápida. Eu acredito que realmente foi, até porque o corte é bem pequeno. E, gente, hoje eu tô muito satisfeita de ter feito. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje meu filho tem um ano, eu tô com um ano de laqueada, e muito satisfeita com a cirurgia que eu fiz. Não sinto nada, não sinto dor, não sinto mais nada, nada, nada. Essa foi a minha experiência, contando pra vocês a minha laqueadura pelo SUS, né, gente. E a todos vocês que estão aqui no canal, ou que assistiram esse vídeo, eu agradeço muito vocês. Vou finalizar esse vídeo. Eu queria falar pra vocês a minha experiência. Contei tudo. Talvez eu não lembrei de alguma coisa, mas... Essa foi a minha experiência e tudo que eu lembrei pra falar pra vocês agora, né. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijão a todos vocês.